Música 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 Chega de fingir Eu não tenho nada a esconder Agora é pra valer Acha que eu quero Não vou nem a ele Não vou nem a ele O que diz eu quero ser feliz E viver pra ti Só de me abraçar sempre Meu amor Deixe o céu Não se arrastar Sem fim Se eu quero ser feliz E viver pra ti Só de me abraçar sempre Que eu quero ser feliz O que eu quero ser feliz Se 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 eu quero ser feliz Deixe o amor Deixe o amor Pode me abraçar sem medo Segura o bezinho, vem Só não andaria Oh, meu amor Deixa o tempo se acabar sem fim Oh, meu amor Já tenho gostado Sim Oh, meu querido Eu acredito Eu acredito Eu acredito Joga lá em cima por nós, Viu, Viu, Viu 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 Amém. Amém. Amém.